Tá bom, tá bom. Amigo meu, amigo meu. Beleza, beleza. Peguei, peguei. Boa, caralho. Fala, pessoal. Aqui é o Dean. Eu queria falar com vocês hoje sobre o Castle Seed. E eu queria trazer uma perspectiva diferente, né? A perspectiva minha e da minha guild como uma guild que não faz parte das grandes alianças e que apoia uma guild pequena tentando aproveitar o saque dessa Castle Seed. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa situação e esse ponto de vista. O servidor que eu passo parte, ele é o Citadel. Ele é o servidor original lá do Hacking, da Opulence, do Metaslave, Fury, Poison. Então é esse servidor. Que agora todas essas pessoas já trocaram de servidor e foram para outros servidores mais competitivos, né? Mas aqui nessa Castle Seed, a única aliança realmente grande e coordenada, organizada, era a Poison. A outra maior aliança que tínhamos é a da Mishima. Eu não faço parte também dessa aliança. Mas a Mishima também, ela tá crescendo bastante, mas não chega perto da Poison, né? Não tem como você competir. A Poison é muito experiente no que faz. Então pode-se dizer, pode-se afirmar categoricamente que só existia uma aliança coordenada, organizada nessa guerra. Enquanto a Mishima tava ali tentando atacar, mas obviamente era bem improvável que eles conquistassem o castelo em cima da Poison. A minha guilde, ela é uma guilde pequena, uma guilde casual. E a gente tentou explorar essa estratégia de ir se esgueirando pela sombra ali, tentar saquear alguma coisa. Como nos foi prometido que seria bem interessante, a ideia parece ser bem interessante, a guerra é muito interessante. E vamos tentar essa estratégia. Obviamente que Castle Seed, ou o Cerco ao Castelo, é um conteúdo pra grandes alianças. O nosso servidor estava organizado de uma forma, talvez a pior forma possível pra se ter uma Castle Seed. Que é tendo apenas uma grande aliança organizada. Então, obviamente que eles defenderiam o castelo com muita facilidade. E que o foco dessas, das supostas duas maiores alianças que estariam brigando, o foco não está então no trono, na conquista do castelo, mas sim no saque. Porque é o máximo que a gente conseguiria, é saquear um pouquinho ali da Poison. Com toda essa atenção da Poison no saque, o nosso impacto como guild pequena foi infinitamente menor. A gente conseguiu milagrosamente conquistar ali um ponto de saque por uma fração de tempo. E já tomaram de volta, muito difícil, muita atenção ali. A atenção deles não estava tanto na guerra, porque estava muito fácil. Então eles podiam distribuir a atenção pra esses pontos de saque. Uma outra coisa que atrapalhou bastante todo o lado atacante, é que todo mundo que não era aliança oficial, ou se colocou uma lista de aliados, eles ficavam em vermelho. Assim como os defensores do castelo também estavam em vermelho. Então pra nossa guild, que a gente não tem alianças, não tem nada disso, uma guild bem casual, todo mundo era vermelho na sua tela. Então mal dá pra você ter distinção de quem é quem. A única forma que a gente poderia ter de distinção é porque a gente adicionou a Poison como lista na lista de inimigos da guild. Então quando você vai na sua configuração do jogo, você consegue fazer com que o nome dos inimigos apareça e o nome das outras guilds aleatórias não apareça. Então eu consigo ver que todo mundo vermelho tem nome, não é a Poison. E com nome é a Poison. Essa é a única forma de distinguir quem é quem, no caso da minha guild. Mas pelo menos de distinguir quem realmente é a guild que está defendendo o castelo. É você adicionar eles como inimigo. E eu não sei porque isso não vem de padrão já nas configurações do jogo. Mas falta. Precisa ainda trabalhar nessa visibilidade. Acaba que cada guild vai pra um canto. A nossa guild era uma dessas, né? Indo sozinha. Então a gente tentou saquear. Tentei aí diversas vezes saquear. Consegui capturar o ponto, mas não consegui nada de lucente pra nossa guild. Eu era o player ali que estava indo mais longe por causa da move speed. O tempo tinha visibilidade. Isso deu pra gente várias chances de saquear ou de tentar capturar ali o ponto. Eu acho que demorou demais pra mim como membro comum da guild pra capturar o ponto de saque. Se você tem um rank maior dentro da sua guild. Se você é um conselheiro, um líder da guild. Você captura muito mais rápido esse ponto. No meio de toda essa bagunça que foi essa guerra aqui. É animal. Eu acho que a gente tem a cada duas semanas essa guerra. E eu recomendo fortemente. Entre numa aliança grande. Se você quer. Gosta minimamente de um pvp. Gosta minimamente de explorar conteúdos novos. Entre em uma aliança. E participe ativamente de um dos lados principais da guerra. Você não vai se arrepender. O jogo ele é feito pra isso. Tudo isso que a gente farmou, tudo isso que a gente fez, treinou, aprendeu. É pra esse momento. Esse é o ápice do conteúdo do Trono e Liberty hoje. O jogo ele é bem sucedido por conta do Castle Seed basicamente. Muito do Lucent que ele gera. Muito do Lucent que o jogo vende. Pro sustento dele próprio é por players competitivos mirando nas guerras de grande escala. Eu diria pra você dar uma chance. É extremamente divertido. É muito, muito legal. Você vê aquele mar de gente. É skill pra todo lado. Tem gente coordenada. Sincronizando habilidades. Tem gente descoordenada entrando sozinho. Tem pessoa indo sozinha pelo esgoto. Tem gente tentando saquear. Tem gente passando invisível. Cara, tem todo quanto é tipo de estratégia. Isso daqui só vai aumentar essas estratégias. Já que sempre a cada duas semanas existe outra guerra dessa. Mas o ponto realmente final que eu quero trazer com esse vídeo. Sobre o ponto de vista de uma guilda pequena. Que não fez parte dessas alianças. Nós fomos completamente inúteis e massacrados ali dentro daquela guerra. Não tem espaço pra uma guilde pequena. Quando tem uma situação dessa. Onde uma guilde, uma aliança grande domina. E ela não fica com foco na defesa do trono. Mas sim com foco na defesa do saque. Aí não tem mais o que fazer essas guilds pequenas. Até outros players dentro do jogo toda hora queriam sair fora. Falar, pessoal, não estou conseguindo fazer nada. Tchau, vou farmar, vou fazer outra coisa. Que eu gosto mais. E isso é pra você ver. O jogo não está dando chance pra guildas pequenas. Pelo menos nessa situação. E realmente a gente não poderia fazer nada. Por não fazer parte da aliança. Porque a gente estaria atrapalhando diretamente os atacantes. E atrapalhar os atacantes é auxiliar os defensores. Que eram nossos únicos inimigos, né? A Poison no caso. Se a nossa guild tentasse pegar pontos de respawn. Atrapalharia a principal aliança atacante. Se a gente tentasse pegar golems. Atrapalharia a aliança atacante. A gente ia causar dano em todo mundo. É todo mundo inimigo. Então acaba que a gente fica impossibilitado de atuar. Mas essa foi a experiência da nossa guild no nosso servidor. Mas teve outros servidores. E que a guerra foi muito mais interessante. Todo mundo conseguiu participar. Existiam alianças realmente atacando. Alianças defendendo. E guildas menores puderam ter um impacto. Puderam roubar luz. Puderam realmente fazer algo, né? Atuar e ter um papel dentro dessa guerra. Então, apesar dos dramas aí. Dos glitches que alguns desses servidores. Se abusaram para conseguir tomar o castelo. Ainda assim foi bem interessante. Ver a guerra em servidores mais equilibrados. Em nível de poder. Ou pelo menos com maior número. De pessoas coordenadas atacando. Essa foi a minha opinião. Eu acho que vale a pena. E eu creio que o próximo passo aqui. É realmente participar dessa guerra. De uma maneira mais ativa. Realmente ter um papel ali dentro da aliança. Seja atacando ou seja defendendo. Com certeza a minha experiência da minha guild. Seria muito melhor nessa guerra. Conta para mim aqui como que foi a guerra de vocês. Se vocês acham que foi assim decepcionante. Ou se realmente foi legal também. Se vocês fizeram parte. Se você é da Poison. E amassou todo mundo ali. Amassou o meu lado atacante também. Mas deixa aqui nos comentários. Quero ouvir um pouquinho da experiência de vocês. Se realmente está batendo com a minha experiência. Ou se a maioria de vocês faz parte de Grandes Alianças. Eu fico por aqui. E valeu. E valeu. E valeu. Amassou o meu lado.